Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Boa noite, eu sou do CEDEF, uma ONG que há 30 anos atua defendendo os direitos dos trabalhadores rurais, agricultores, familiares e povos tradicionais. Mas também sou moradora de Ibirité há mais de 20 anos. E quando eu mudei para Ibirité, toda a região, enfim, me falaram que aqui fazia parte do cinturão verde da região metropolitana de Belo Horizonte. E nós sabemos que historicamente Ibirité, Brumadinho, Sarzedo, Mário Campos têm a vocação da produção agrícola. Então, eu me pergunto o que a mineração está fazendo em Ibirité, principalmente na base da Serra do Rolamoça, que é um território que deveria estar sendo totalmente protegido. E eu fico muito preocupada, porque além da tragédia de Brumadinho, nosso vizinho, nossos irmãos passando por tudo isso, a gente vê ainda a situação da dona Lia, que é uma moradora do bairro Brasília, que está na área de risco da barragem da Itaminas, que pode estourar a qualquer momento. Ou então da MIB, da mineração Ibirité, em Brumadinho, que também corre risco de explodir, de estourar. Mais pessoas estão em risco, nossos irmãos, nossos vizinhos. E aí eu me pergunto o que é absurdo a gente ir discutindo aqui a possibilidade de uma mineração de licença para começar a operar. Isso é um absurdo, isso é uma calamidade. Parece surreal a gente estar aqui discutindo isso. Isso não devia nem estar em pauta. E digo mais, quando eu vejo o Ibirité e vejo a serra, a linda serra do Bola Moça, eu fico muito indignada quando eu vejo o buraco lá de cima do Correio do Feijão. Quando eu vejo os estigmas da mineração da Santa Paulina, que estão lá. Aquele passivo ambiental absurdo. E o que eu acho que a gente devia estar discutindo aqui, meus senhores, todos nós. Inclusive os vereadores, os gestores do município. É a recuperação da área degradada, daquela porcaria de cratera que tem ali. Aquela porcaria de buraco que tem ali. Aquilo é um absurdo. E aquilo pode estar já há muito tempo, mesmo parada, contaminando o lençol. Na região toda. E aí eu digo a vocês que mais do que a proposta de patrimônio hídrico que o Freijo Bander propôs, os vereadores também votarem o tombamento da serra do Rola Moça na parte de Ibirité. Da mesma forma que BH fez com a Serra do Curral. Então eu proponho ainda o acréscimo desse projeto de lei. É isso. Obrigada. A Lenice Baeta do CDF, gravando aqui o Freijo Bander, 25 de março de 2019. Boa noite a todos. Vou tentar ser telegráfico aqui porque é um minuto, realmente é impossível de formular uma pergunta com o mínimo de coerência. Mas dizer o seguinte, em primeiro lugar, a minha solidariedade, a solidariedade dessa audiência pública, o povo de Sarzeiro, que está sofrendo dia após dia com essa ameaça brutal das barragens da Itaminas. Eles não podem ficar sozinhos e precisam também do apoio dos irmãos aqui de Ibirité, porque já tem causado muito transtorno na vida deles. E não desejamos mais um eventual rompimento de uma barragem ali seria ainda mais trágico do que aquilo que a gente já viu no caso de Brumadinho e de Mariana. Então eu queria dizer o seguinte, para saber como é que a gente chegou a esse ponto, né William? Como é que a gente chegou a esse ponto? O Estado de Minas Gerais tem aí 400 barragens cravadas no território. Se a gente fosse levar aqui pelo aspecto até da segurança nacional, o Brasil não pode entrar em nenhum conflito armado, porque o Estado é arrasado com pouco esforço, né? Então é uma irresponsabilidade total, não só em relação ao meio ambiente, à vida humana, às futuras gerações, mas até a própria segurança nacional, uma irracionalidade tamanho que até a segurança nacional chegou a ser arraçada concretamente por esse modelo que nós temos aí. Então como é que a gente chegou até aí? Já foi abordado aqui antes, infelizmente, a política se deixou contaminar pelos interesses privados. Então qualquer um de nós aqui pode fazer uma pesquisa rápida na justiça eleitoral aí, sobre os políticos aqui da região, de qualquer região. Eles captam aí milhões e milhões de reais em eleição após eleição de mineradoras, empreiteiras e áreas de imobiliária também, enfim. Então é por isso que a gente chegou até aqui. E aí eu queria dizer o seguinte, fico muito feliz de ouvir aqui os vereadores de Birité, quase que na unanimidade, se não na unanimidade, se posicionar contra esse projeto de continuidade da mineração aqui em Birité. E eu acho, prefeito, se eu posso dar um conselho, eu acredito que você como representante do povo de Birité, você tem que ouvir a voz do povo. E a voz do povo aqui, diretamente representada pelas pessoas que estão aqui hoje, mas também pelos vereadores que representam a gente institucionalmente na Câmara dos Vereadores, é que chega de mineração a São Paulo de Birité. Então esse recado foi muito claro. Mas a gente não pode parar por aqui, a gente tem que convidar os vereadores, é bom que essa porta se abriu. O presidente da Câmara, o vereador Daniel Belmiro e os demais vereadores, todos eles, que nos ajudaram a chegar até aqui nesse momento, a gente precisa construir soluções concretas. Algumas delas já foram colocadas aqui, outras podem aparecer, mas é importante, presidente, que a gente possa estabelecer um cronograma de trabalho rapidamente, um programa de trabalho para a gente poder construir essas soluções aí possíveis. Dizer o seguinte, gente, eu queria falar muitas coisas aqui, mas a serra do rola moça não está ameaçada só pela mineração, não. Existem dois projetos na Câmara Federal, e eu queria pedir com humildade àqueles são correlacionários do deputado Toninho Pinheiro, que retirassem dois projetos muito devastadores que estão colocados lá, que vão ferir de morte as unidades de conservação, o parque do rola moça e todos os parques do Brasil inteiro, e também as ondas de amortecimento, que é aquilo que a gente está falando aqui. Então tem dois projetos tramitando com velocidade na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, e nós temos que interromper. Então já que vocês demonstraram essa sensibilidade, vamos discutir isso com o deputado, acho que foi o equívoco dele. A gente poder interromper a tramitação desses projetos. A sociedade brasileira está mobilizada contra esses projetos. É o projeto 3.751 de 2015 e 5.370 A de 2015, que fere de morte a vida dos parques e das unidades de conservação. Eu só queria fazer duas perguntas, já que meu tempo aqui não vai ser possível ir além, para o prefeito. A primeira, infelizmente, eu acho que ele, de certa forma, quando falou que não está interessado na questão da estrada, onde essa estrada vai passar, queria primeiro perguntar o seguinte, se essa estrada foi autorizada pelo município. Porque eu estive na Secretaria de Meio Ambiente do município, há 30 dias, fiz essa denúncia, essa denúncia está formalizada, e hoje, conversando com o secretário de Meio Ambiente, o Anderson Mourão, ele me disse que essa denúncia não conhece esse problema. E os funcionários do setor de fiscalização ambiental receberam material fotográfico de vídeo sobre essa estrada que devastou vegetação nativa, de difícil recuperação, e essa estrada hoje foi concluída, prefeito, foi concluída sem nenhum processo de licenciamento, então eu também provoco os vereadores, será que essa é uma cidade sem lei, que essa mineradora vem aqui, faz uma estrada, que não deve fazer nada. Então eu queria pedir o apoio dos vereadores, do prefeito também, porque eu acredito que o prefeito está sendo passado atrás por essa mineradora, que faz essa estrada clandestinamente. Estrada clandestinamente, o vereador, o secretário de Meio Ambiente não tem conhecimento dela, mas eu fiz essa denúncia, e alguma medida precisa ser tomada. Então só uma última questão que eu queria colocar aqui, é o seguinte, para reforçar tudo aquilo que foi falado aqui, a questão das águas, eu fiz uma leitura rápida das perspectivas de impacto ambiental da mineração de Santa Paulina, eles colocam lá que o volume de água que eles vão colocar por dia, é aproximadamente 25 mil usuários, cidadãos, pessoas humanas por dia. Será que em Mirité hoje, quem mora aqui em alguns bairros, sabe que falta água todas as semanas? É verdade ou é mentira? Então eu pergunto o seguinte, num quadro desse, onde está faltando água, o prefeito, e a Maria Coruja, até que eu colocava a questão da prioridade da vida humana em relação à água, eu pergunto, se hoje em Mirité, você responsável, em Mirité hoje pode ter mais 22 mil cidadãos consumindo água aqui dentro, com segurança para as pessoas sobreviver? Não, não pode. Então esse é um fato muito sério, eu acho que só para corroborar tudo aquilo que os vereadores já falaram, que os expositores já falaram, nós temos que tomar uma medida severa em relação à continuidade desse projeto da mineração de Santa Paulina, não em Santa Paulina. Pronto. Valeu Henrique, a edição aqui para Gil Vander, 25 de março de 2019, audiência em Mirité. Negro entoou, um canto de revolta pelos ares, do quilombo dos palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, Quando pode cantar, canta de dor.